Tipo, a gente ficou num hotel, o Nils pagou também lá, a Natives pagou tanto hotel pra mim e pro meu véio. Meu, beleza. Daí pra ir pra NAMM, é muito complicado, né? Porque você não tinha como pegar táxi, não tinha grana, sei lá, alguma coisa assim. Meu, tinha que ir a pézão mesmo, que na real era perto. Mas Los Angeles, meu, quando você fala de uma quadra... Ah, meu, é na próxima quadra. Lá em Los Angeles é como se fosse, meu, quatro quadras nossa aqui. Certo, então as nossas quadras são menores. De Los Angeles é muito grande. Ah, quantas quadras pra chegar? Ah, umas quatro. Eu falei, ah, beleza, quatro quadras. Mas, nossa, andamos, 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 andamos. Daí chegamos lá na Namshow, falei, pô, eu já tava lá com o meu crachazão, meu velho também já tava com o dele. Tudo certinho, nossa, velho. A gente passando assim, bom jovem, passando pra um lado. A gente andando ali, eu passava lá o... Nossa, velho, tem uma treta. Não é uma treta, mas o negócio que eu achei assim, falei, puta que pariu. Que eu pensei assim, nossa, eu já sou o Gustavo Guerra, anda o World's Techniques, né? Porra, daí veio um cara assim, cabelão, andando assim. Isso era lá fora. E eu fiquei ali meio que parado, meu. Meu, se eu não tivesse saído da frente, os caras tinham me empurrado. Cara, assim, eu vi que os caras, meu pai falou, vem cá, me puxou ali, eu fiquei meio puto. Falei, pô, que que eu tenho que sair da rua? Tô na rua, caramba. Daí o cara, eu falei, quem que é aquele louco? Eu nem sei falar o nome do cara. James Simmons. James Simmons. James Simmons. Simmons. O baixista do Kiss. Falei, pô, mas o cara com um mundo de segurança, e passando que parecia o deus da galáxia, assim, assim, ah, tudo bem, Kiss, mas, calma, meu, você é um ser humano também, calma. Falei, quem que é? Meu pai falou, James Simmons. Eu falei, James Simmons, quem que é esse cara? É, o baixista do Kiss. Falei, ah, que, ah, merda, esse cara, vê se pode. Tudo bem, passou o cara lá, a gente ficou ali. Tá, entramos na NEM. Meu, como chegou a NEM, que nem eu falei, o Jovem passando por ali, de repente vi o Malmsteen, Malmsteen andando lá, assim, tinha uma galera em cima do Malmsteen ali, poucos, né? Mas não era uma feira muito de tietagem, assim, porque era uma feira fechada, você não pode chegar lá e comprar o ingresso e entrar. É, a feira é mais para distribuidores, ou seja, quase não tem público ali, né? O consumidor final. Foi muito legal, viu o Guthrie Govan de volta. É, ele tinha me reconhecido lá de Londres, quem mais que eu vi? É, viu o Frank Gambale, pô, o Frank Gambale lá, não deu nem pra ver ele tocar. Já vi o Malmsteen também tocando lá no cantinho, assim, muito doido. Tá, eu falei assim, eu não vim aqui pra passear, né? Os caras me pagaram passagem, né? Não me pagaram o cachê, mas eu também nem, naquela época, nem vi pra cachê pra nada. Beleza, o stand muito legal. Já tinha o Guitar Rig, meu Deus, eu comecei a tocar, eu falei, pô, comecei a tocar, assim, não tinha ninguém. A feira tava ali rolando, mas às vezes aparecia lá, eu tocando, eu falei, pô, você não vai encher esse negócio? O cara tá me pagando e eu não tô lotando o stand do cara? E lá, tocando, nada assim, pá, de repente eu tocando. De repente, quando eu vi uma muvuca do cacete bem ali na frente, né? Eu falei, mas cacete, o que eu tenho que fazer mais? Acho que tá faltando arpejo nesse negócio, né? E lá, toca as músicas lá e aumenta mais um pouco o som e nada. E ali, um muvuca ali na frente. Mas, quem que tá ali? Eu cheguei pro meu pai, ele terminou uma música. Eu falei, pai, o que que tá lotado ali? E aí, eu falei, o Gambale tá ali na frente. Falei, puta que pariu. Aí, fica difícil competir, né? Tô tocando aqui, o Frank Gambale ali. Daí, tinha umas outras do Cura lá. Falei, pai, quem que tá tocando lá? Ele falou, é o Malmsteen. Falei, puta, pai. Dei, como é que faz? Como é que faz? O que que eu faço? Toco pelado aqui? Será que eu tô tocando pelado? Será que agrada? Tá, beleza. Deu uma hora, bicho, deu uma hora, começou a... Eu tava tocando e começou a encher. Pô, daí tinha umas pessoas que vieram falar comigo. Pô, tinha uns caras lá. Hi, man. Hi, man. Putz. Falei, pô, legal. Daí, já, beleza. Meu, tinha várias apresentações no dia, assim, né? Então, eu não podia muito ficar passeando, né? Eu meio que dava uma volta com meu pai, a gente via algumas coisas e tudo mais. Pô, de repente, tinha eu lá de novo pra tocar lá. Aí, eu ia lá tocar de novo, né? Daí, já começou a encher um pouquinho mais. Teve uma outra apresentação que encheu pra caramba. Os caras lá, tirando foto. Daí, tinha um cara me apresentando. Gustavo Guerra. Putz, foi ele doido. Pô, mas teve um dia que lotou, velho. Teve um dia que lotou. Falei, nossa, nossa senhora, já tava toda uma... Eu ia tocar, já tinha toda uma galera sentada ali na minha frente. Falei, porra, velho. Falei, tá vendo, pai? Como a gente é foda? Aqui, ó. Tem lugar pra sentar. Ele falou assim, né? Isso aí, foi bacana, né? Vai lá, vai lá. Faz teu nome, faz teu nome. Falei, lá fiz meu nome. Falei, tocando. Tá, sim, beleza. Os caras aplaudiram, não sei o quê. Falei, pô, que legal, né? Daí, eu acho que eu toquei lá uma meia hora. Daí, já tinha um outro workshop. Quando eu olhei o workshop, né? O próximo nome ali era Jordan Hoods, que era o tecladista do Dream Theater. Eu falei, tá explicado. Tá explicado. Os caras não estavam ali pra me ver. Eles estavam pra ver o Jordan Hoods, que ia tocar depois de mim. Falei, pai, os caras não eram pra mim, era pro Jordan Hoods. Ele falou, é, não faz mal, né? Mas tava cheio e tá bom, né? Meu do céu. Beleza, daí eu terminei de tocar. As pessoas não foram embora, né? Foram pra ficar vendo o Jordan Hoods. Jordan Hoods. Falei, nossa senhora, tô fudido aqui. Mas tudo bem, foi muito bacana. Meu velho curtiu bastante lá. A gente, daí depois, a gente acabou conhecendo um brother lá, que já me conhecia e tudo mais. Ele falou, não, eu dou uma assessoria aqui pra vocês. Depois que já tinha terminado, nós estávamos em Los Angeles. Daí, tá, ficou ali. E a gente passeou um pouquinho ali, a gente foi pra Beverly Hills, umas paradas, assim. A gente ficou daí só mais um dia lá, que daí nós íamos para Nova York. Meu, foi um perrengue Nova York daí, né? Aviãozão, Los Angeles, Nova York. Meu pai queria conhecer Nova York. Falei, já estamos aqui nos Estados Unidos, bora, né? Meu, deu acho que umas seis horas de voo, uma coisa assim. Beleza, mais um aviãozão. Chegamos lá, é a Nova York, que tem um grande amigo, que nessa época morava em Nova York. Hoje ele mora em Orlando, que é o meu querido amigo Leandro Albuquerque. E o Leandrinho lá, não, vem pra cá, meu moço. Se prepara, velho, que aqui tá frio. Falei, mas frio quanto? Frio, mas frio quanto? Meu, frio de cair o dedo. Falei, você tá de brincadeira. Falei, então tá bom, bora lá. Meu, chegamos, Nova York. Era menos 14 graus. Nossa senhora, o Leandro foi buscar a gente lá, pá. Nós ficamos num hotel ali, meu, perto daquele David Letterman Show. Bem na pegada ali de Nova York, ali na Times Square, meu, foi doido. Eu achei muito frio, velho. Puta que pariu. Cheguei pro meu velho e falei, nossa, eu não aguento de frio. Peguei todas as minhas jaquetas que eu tinha, vesti. Eu falei, pai, eu quero uma parada pra pôr na cabeça. Tá, daí a gente foi lá e comprou. Negócio assim, que vinha aqui assim, amarrava. Ele comprou um pra ele também. E eu falei, pai, eu preciso comprar uma luva. Uma luva, eu não aguento. Tô perdendo o dedo. Que nem ele falou. Pô, daí beleza. Ele falou, você quer uma luva? Falei, pai, eu quero uma luva. Já compro uma pra você também. Beleza, comprou umas luvas. Nossa, caro, tudo muito caro, né? Meu do céu. E a gente lá queria uns bonecos andando assim, deitadinho. Eu lembro que o Leandro falou, ah, vocês querem comer alguma coisa? Meu pai queria uma sopa. Puta. Foda, eu lembro disso, meu. Ele falou, queria uma sopa. Frio pra cacete, né? Tá, beleza. Então, beleza. Meu, a gente entrava nos lugares daí. É, meu. Você ia lá tomar a sopa lá, tomar um negócio lá, assim. Meu, era quente. Quente, 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 quente. Abafado. Meu Deus. Então, nos Estados Unidos, eu sim. Você tá andando na rua lá, em Times Square, lá. Aquela puta frio. Você vai numa parada, pra você comer alguma coisa, você tem que começar a tirar tudo. Você tira tudo. Meu, eu ficava de camiseta. Tava de camiseta, assim, manga curta. E ali, tomando a sopa. Eu não queria nem tomar a sopa. Meu pai tomou a sopa aquele dia. E como a gente tava meio que apertadinho ali de grana, eu falei assim, acho que eu não quero nada. Eu tava com fome, tava fome, né? Gordo tem fome, né? Então, eu não vou querer nada, né? Depois eu como. Sei lá, como alguma coisa. Beleza. Meu pai pediu a tal da sopa lá. Meu amigo pegou um negócio. E daí, eu pedi pro garçom lá mais um prato. Quer dizer, eu nem eu pedi. Falei pro Leandro. Pedi um prato aí pro cara, meu. Porque daí tinha umas paradinhas ali do meu pai, que tava ali meio sobrando ali. Eu falei, eu vou comer o que tem ali, assim. Beleza. Peguei e comecei a comer os negócios ali. Tá, tá. Quando veio a conta, velho. O cara cobrou metade do prato. Cobrou porque eu pedi um prato. Então, tinha uma taxa lá. Dez dólares. O prato. Eu falei, puta. Meu, o americano tem esse negócio. Meu, você respira, os caras cobram. Você tem que deixar lá no vinte, de quinze a vinte por cento de chip, né? Que é a gorjeta. Se você não deixa, os caras quase te voam no pescoço. E sabe como que é brasileiro, né? Você vai pra gringa. Meu, você vai deixar dez dólares, quinze dólares. Meu, dez dólares é quase quarenta conto. Trinta e oito reais. Sei lá quanto que é. Meu, né? Com quarenta pau. É fogo, né? Você vai deixar lá cinquentão de groja. Você não tá preparado pra isso. Mas os caras ficam brabo. Esse meu amigo, tá? Daí a gente tava lá um tempinho. A gente ficou um pouquinho mais em Nova York. Eu acredito que a gente ficou uns três dias em Nova York. Meu velho gostou, mas não gostou. Porque ele passou muito, muito frio, assim. Tinha algumas coisas legais lá em Nova York pra visitar, tipo... Umas paradas dos Beatles lá. A gente acabou não indo. Tá, daí meu pai falou assim... Ah, vamos fazer alguma coisa aí. Vamos pegar aí um... Um city tour. Falei, beleza, pai. Beleza, beleza. Vamos nessa. Né? Acabei indo na Guitar Center, na Samash. Comprei umas coisinhas lá, assim. Beleza. Os caras me conheciam lá. Foi bem legal. Tá. Vamos fazer esse tour aí, pai. Como que é o nome do negócio? Ele falou Contraste. Contraste. Eu falei Contraste? Aquele negócio maravilha, não. Contraste, pai. Falei, esse nome não é muito legal, não, hein? É bacana? Não. O cara ali do hotel, ali, falou ali... Contraste. Eu pensei assim, né? Falei assim, vamos fazer um city tour. Vou querer ir lá onde que... Estavam as torres gêmeas. Eu queria ver essas paradas, assim, né? Beleza. O nome do passeio era Contraste, velho. E realmente era o contraste das coisas boas. E sim, as coisas... Só as coisas cagadas. Meu, sim. Sim. Né? O que que aconteceu? Quando a gente foi, o cara foi andando numa parada. Ele foi lá no Bronx. Umas paradas, assim... Meu, gangue. Pô, meu pai era um cara todo, assim, cuidadoso, preocupado com as coisas. Meu, a gente foi umas paradas de gangue, velho. Tinha um sapato grudado no fio de luz ali. O cara falou assim, ah, isso daí é quando eles matam alguém. Eles jogam ali o sapato do cara ali pra avisar. Falei, nossa, velho. Umas quebradas, umas pichação. E puta que pariu. Eu falei, por isso que é contraste. Eu falei, pai, que cagada que a gente se enfiou. De repente, tá, ele mostrou alguns pontos lá, mas tudo coisa cagada mesmo, assim, né? Uma coisa que eu vi lá, que era uma bola, assim, gigante, que apareceu num filme lá do... Acho que é o Nibes, Amos de Preto. Pô, foi legal. Aquilo eu achei bacana. De repente, ele falou assim, agora vocês vão numa delegacia. Meu, foi numa delegacia. Meu, aquela vida lá, assim, doida, assim, né? Carro de polícia, pá, a gente entrou na delegacia, velho, que era, fazia parte do tour. A gente entrou na delegacia, tinha uns caras presos lá, velho. Daí tinha um preso me olhando assim, velho. Falei, nossa senhora. Falei, você sabe quem sou eu? Eu, Jorge. Meu, nem adiantou. Não adiantou, velho. Pensei assim, Jorge nem existia nessa época, né? Mas foi tenso, velho. Daí meu pai falou pro cara, assim, você não quer deixar a gente lá perto de tal lugar, na Macy's, lá? Eu queria comprar uns negócios lá na Macy's. Macy's é tipo uma C&A aqui, só que lá nos Estados Unidos é Macy's. O teu carro falou, não, a gente vai passar ali perto. Falei, nossa, pai, beleza. Ah, falei, pai, isso aí foi uma fria, a gente quase morreu, né? Porra, a gente foi num... As paradas de basquete, os caras lá, nossa senhora, velho. Não era legal, dava medo. Falei, graças a Deus, pai. Custou caro. Ele falou, custou um pouco. Falei, nós se fudemos, né? É, se fudemos. Pai, vamos ver a estátua da liberdade lá, vamos? Beleza, estátua da liberdade. Daí a gente viu a estátua lá longe, desse tamanhinho a estátua, assim. Meu, mas estava tão frio, tão frio que eu abortei a missão de pegar um barquinho, porque você pega um barquinho e vai lá bem pertinho da estátua. Eu falei, não, não vou. Essa eu não vou. Mas foi legal que lá a gente viu neve, assim, pô, legal, me enfiei na neve, não sei o quê. Meu pai falou para o brother, para o Leandro, falou assim, aqui lá não tem água, nada, assim. Não, ele falou, é só gramada ali. Ele ficou com medo que eu fosse ali na neve, podia ser um lago e eu me afundasse, né? Eu, velho, todo cuidadoso. Meu, mas para andar estava muito ruim lá, assim. E foi bem, bem tenso, assim, por causa do frio. Mas, no mais, ele se divertiu bastante. Eu também me diverti. Ele tinha um sonho de conhecer ali Nova York. Meu pai tinha três sonhos na vida dele. Um era ter um banheiro com uma hidromassagem, que isso a gente conseguiu. Ir para Nova York. Ele conseguiu, mas acho que não gostou muito, estava muito frio. Que pena, mas tudo bem. E também tem uma Ferrari, né? E a Ferrari não deu, né? Mas o sonho que ele queria me ver tocando guitarra bem, assim, né? Não, eu acho que como eu falei aqui nos vídeos, eu achei que ele queria muito mais coisa, né? Mas como não deu, mas eu acho que ele ficou feliz de onde eu cheguei na guitarra, assim. Mas eu sempre falo assim, pai, pô, fico feliz que eu consegui tocar pelo menos o que você queria que eu tocasse. Você ia ter a tua casa ali com uma banheira e ter viajado para Nova York. Então, fico muito feliz, né? Lembra dos prédios que estavam construindo lá na Vila Fani? Eu te falava, quando terminarem os prédios, você tem que estar moendo. Os prédios estavam na fundação, bem no início, lembra? Assim como os prédios estão prontos e habitados, você, meu gordo, está pronto também. Como disse o Guitar Idol, é um grande e completo pacote. É a mistura que sempre sonhei. Quando estou lá embaixo, no meu escritório, parece mais um local bombardeado. E escuto você tocando, escuto a mistura maravilhosa que todo mundo quer ouvir. Malmsteen, Vai, Petrucci, Satriani, Gambale e o seu toque. Sabe onde está o seu toque? Naquela nota, naquela frase da Oxygen. O Oxygen está lá. A mistura está pronta. E você, gordo, está procurando o seu som. Eu sei. Continue. A pegada já é inconfundível. Sei quando é você. Isso é importante. O sorriso, esse, sempre tem que estar lá. É a sua marca visual. Entreter as pessoas. Fazer as pessoas se esquecer do dia a dia. Deixar ela sonhar que tudo é possível. Mas você sabe que tudo é muito difícil. Nada vem de graça. Lembra do Fuzuê? Por causa dos pezinhos nas caixas dos Marshalls? Aquele pontapé na janela do estúdio da Vila Fanny? Você todo emburrado, de pé na frente dos sintetizadores. Fazendo um dó com a direita e tocando um baixo de ré com um dedinho só na esquerda. E eu brigando. E no hangar? Bateu a Fender Prestige Azul no chão. Quebrou uma pecinha que segurava a correia. Fiquei puto. Custou muito para chegarmos até aqui. Tivemos de tudo um pouco. E é a história dos grandes. É isso aí. E a Fúria, quando gravamos, fazendo um som, pai e filho, rendeu um baita solo. Sabe? Aquele é você tocando. Eu, pessoalmente, gostei muito daquele solo. Deveria terminar aquela música de pai e filho. Vai ser um grande hit. Pé firme. Um grande sorriso no rosto. Boné. O teu, no da Carvin. E vamos entrar no circo. Aquela reverência no final, um pouco mais demorada, só se erga quando iniciar as primeiras 20 palmas. A turma gosta de teatro. É antiquado? Pode ser. Mas viu que funciona. É só fazer ela mais demorada. A Coca-Cola é antiquada. O Offener é antiquado. A Fender é antiquada. A turma tá cansada dos caras de mal. Você é diferente. É o cara alegre que as mães adoram. Você é a bola da vez. Chegando em L.A., saiba que lá é seu lugar. É lá. Eu sei que você e eu chegamos na Inglaterra um pouco descrentes. Mas lá no ensaio, quando vi a alegria nos olhos de David Marks, o James te abraçando, os caras te chamando quando passamos perto da mesa deles, lá fora no Excel, Gustavo, Gustavo. Tirando fotos com você, pensei, ops, será? E foi. Foi pura competência, postura de palco, jogando palhetas. Aprendeu direitinho. É isso aí. Entretenimento. Entreter as pessoas. Torná-las felizes. Mostrar a elas que tudo é possível. Veja só. Vinte anos atrás, você era o filho do Bubi. Agora, eu sou o pai do Gustavo. Gordo, muito obrigado, querido filho, por me dar tanta alegria. Seu pai, Bubi.